Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de História para o sétimo ano. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o absolutismo monárquico, as ideias em defesa do absolutismo, o absolutismo na França, o Estado absolutista francês-inglês, a Guerra Civil Inglesa de 1641 a 1649, a restauração de Stuart e a Revolução Gloriosa, e também as práticas econômicas do absolutismo, que foi o mercantilismo. Primeiro, o absolutismo monárquico consolidou-se nos séculos XVI e XVII. É um regime político no qual os poderes estavam concentrados nas mãos do rei. A nobreza tinha muitos privilégios e o rei investia em uma política econômica favorável ao comércio e enriquecimento do burguês. Até o século XV, o Estado ainda tinha o poder de decisão. Com a monarquia absoluta, o rei começa a ter todo o poder, e a palavra dele era a última palavra. Estava acima do Estado. As ideias em defesa do absolutismo. Pensadores políticos modernos procuraram explicar ou justificar as origens e as razões do Estado absolutista. Dentre eles, tivemos Nicolau Maquiavel, que defendia que o absolutismo deveria estar centrado na mão do rei, e o uso da força e até mesmo da violência para aqueles que se opusessem à decisão do rei, era uma medida favorável, inclusive uma das únicas medidas a serem tomadas para melhorar a política do país. Outro pensador, como Thomas Hobbes, que acreditava que o rei era como se fosse a personificação de Deus. Quem obedecesse ao rei, quem fosse contra o rei, automaticamente estava sendo contra a Deus. E também defendia a monarquia absoluta. E Jean Boudin e Jacques Boussouet, que também eram mais dois pensadores políticos que defendiam o absolutismo como o poder centralizado na mão do rei, que todos aqueles também que se opusessem à decisão do rei poderiam até ser punidos com prisão e até mesmo a forca. O absolutismo na França. O absolutismo teve três vertentes diferentes. O que mais foi marcante foi o absolutismo na França. Consolidou-se na dinastia dos Bourbons. O apogeu do absolutismo francês é representado pelo governo do rei Luís XIV, que durou de 1643 a 1715. O governo dele, do rei Luís, foi um dos mais conhecidos e é o mais conhecido na história do absolutismo monárquico, aquele que mais marcou a monarquia absolutista no mundo. Luís XIV ficou conhecido como o rei Sol. O seu governo monárquico era um dos mais rígidos, foi um dos mais rígidos da época na França e um dos mais conhecidos do absolutismo. foi um dos reis mais conhecidos por grandes punições severas, aqueles que se opunham a todas as suas decisões, tanto no âmbito da política quanto na questão mercantilista na época, que era o comércio que era desenvolvido pela monarquia absoluta. Por conta do seu governo absolutista e também centralizador, houve grandes guerras civis, que foi conhecido como Frondes na França. Essas guerras civis desencandearam grandes oposições ao governo de Luís XIV, por conta de sua falta de centralização também no povo e apenas nas suas ideias, e da sua grande opressão também contra todos aqueles que eram contra a sua forma de governar. E então entra o seu sucessor, Luís XV, que teve o governo prejudicado porque ele entra como o sucessor dele no momento em que a França passava por uma crise econômica. E então, por conta da situação financeira, ele não consegue manter o seu governo na França. E em seguida, ele passa o seu governo para o sucessor, que é o Luís XVI. Foi justamente o rei Luís XVI que marca o fim do absolutismo francês, com a Revolução Francesa, que ocorre em 1789. Lembrando que o absolutismo na França, ele é marcado pela fidelidade entre o rei e os seus monarcas. O povo, não só o povo, mas todos os outros governantes, menores, abaixo do rei, eles deviam respeito e fidelidade ao rei. E todos aqueles que quebrassem as ordens e a fidelidade ao rei eram punidos na época, até mesmo com a morte. O Estado Absolutista Inglês O apogeu do absolutismo na Inglaterra foi atingido com a dinastia Tudor. Contou com o apoio da burguesia, interessada em um governo forte que incentivasse o comércio e a indústria. A burguesia, um dos motivos da monarquia absolutista ter durado muito, foi porque a burguesia era favorável à monarquia, porque um dos objetivos dos monarcas era justamente favorecer a classe burguesa. Então, o absolutismo na Inglês, ele contou com o apoio da burguesia, que era interessada em um governo forte que incentivasse o comércio e a indústria. Os principais representantes do absolutismo em inglês foram Henrique VII, Henrique VIII e Elizabeth I. O Estado Absolutista Inglês A rainha Elizabeth I enfrentou o rei da Espanha em uma guerra em que os dois países disputaram o controle do comércio marítimo e derrotou a invencível Armada, nome dado à Armada Espanhola. A partir desse momento, a Inglaterra passou a ter supremacia marítima. A dinastia Tudor acabou com a morte da rainha Elizabeth I. Jaime I, da família Stuart, assume o poder da monarquia absolutista, que tinha todo o apoio do parlamento. Foi um rei que perseguiu católicos e puritanos. Quem assumiu o trono após sua morte foi Carlos I. O absolutismo inglês foi marcado pela disputa marítima entre a Inglaterra e a Espanha. Como um dos objetivos do absolutismo era o avanço mercantilista, o principal mercado na época do absolutismo inglês era o comércio marítimo. Então, o absolutismo inglês foi marcado por grandes disputas marítimas entre a Espanha e a Inglaterra. Saindo vencedor dos territórios marítimos, a rainha Elizabeth, que passou a ter toda a supremacia marítima nessa época em Inglaterra. Nesse período, com a saída da rainha, a morte da rainha, logo após a dinastia Tudó, o absolutismo começa a perseguir católicos e puritanos, porque eles se opunham ao absolutismo, porque a igreja queria participar diretamente das decisões do Estado. E com o absolutismo, apenas o rei tinha essa decisão direta e única de poder em relação ao Estado. Então, a igreja não tinha influência. Então, ele começou a perseguir todos os católicos e puritanos da época. E quem assumiu o trono logo após a sua morte foi Carlos I. Ele morre em uma das guerras, em uma guerra por posse marítima, e em seguida assume Carlos I, que tinha um ideal absolutista completamente diferente dele. Ele já deixa a perseguição aos católicos e aos puritanos e começa a investir na disputa marítima e no crescimento do comércio local. Bom, para a gente entender um pouco como se deu o absolutismo francês e inglês, vamos resolver dois exercíciozinhos aqui. Primeira questão, qual foi a principal característica do absolutismo? Foi a concentração de todos os poderes nas mãos dos reis. Todos os poderes, desde as leis, desde a execução, ao comércio, à economia, tudo estava centrado na mão do rei. E todos os agentes que eram escolhidos pelo rei, ele devia fidelidade ao rei. Segunda questão, o que foram as frondas? Foram rebeliões nas quais as nobrezas e as burguesias tentaram se libertar do poder absoluto. A princípio, a burguesia, tanto a burguesia quanto a nobreza, era a favor do poder absolutista, porque eles trabalhavam em prol de aumentar o comércio, melhorar as indústrias, justamente para favorecer a nobreza e a burguesia. Mas com a centralização somente na mão do rei e a violência crescendo e as mortes também de todos aqueles que eram contra o rei, a nobreza e a burguesia começam a ter conflitos com a monarquia e a partir daí começam as grandes rebeliões contra o poder absoluto do rei. Em seguida, a Inglaterra passa por uma guerra civil, que foi de 1641 a 1649. Nessa guerra civil, há a disputa entre cavaleiros versus cabeças redondas, que eram os cavaleiros da mesa redonda, que sentavam juntamente com o rei, que eram os agentes do rei, e a burguesia e também a classe nobre, que era contra todo o poder absoluto do rei. As cabeças redondas eram lideradas por Oliver Cromwell, que ganharam a guerra. Eles conseguem derrubar o apogeu da monarquia absoluta e ganham, saem, vitoriosos na guerra civil. O rei Carlos I foi condenado à morte e decapitado em 1649. Com o apoio do parlamento, Cromwell passou a governar a Inglaterra. E, em 1653, se tornou o Lorde Protetor da Inglaterra. Nesse período, ele começa a estabelecer e a concretizar atos de navegação. Nesse mesmo período, uma guerra marítima com a Holanda, por busca de territórios marítimos. E a Inglaterra vence a Holanda, conquistando mais territórios marítimos. A restauração dos Stuart e a Revolução Gloriosa Carlos II, que teve seu reinado entre 1660 e 1685, tentou reestabelecer o absolutismo na Inglaterra, que até então já tinha sido derrubado. Nesse período, houve o surgimento de dois partidos, que foi o Wiggin e o Thorin. O rei conseguiu impor o absolutismo, fechando o parlamento. Com sua morte, o seu filho assumiu o trono, que foi o James II, em 1685, o que foi de 1685 até 1688. Ele era católico, o que não foi aceito pelo parlamento, uma vez que o governo absolutista era contra os ideais da igreja católica. O rei foi destituído e o parlamento ofereceu o trono para o governador das províncias unidas, da Holanda, que era o Guilherme Orange, que era o esposo de Maria II, filha de James II. O rei James II refugiou-se na França e Guilherme de Orange passou a reinar com o título de Guilherme III, ele passou a ter o título de rei, mesmo não sendo descendente direto, porque o descendente direto era católico, que era contra a monarquia absolutista na época. Então, com a restauração dos Stuartes e a Revolução Gloriosa, chega o fim da monarquia absolutista. A volta da monarquia parlamentar em 1688, quando eles conseguem derrubar o absolutismo monárquico e colocar a monarquia parlamentar. E é conhecido como a Revolução Gloriosa, que foi a destituição do poder centrado apenas na mão do rei e agora ela é centrada na mão do parlamento. E nesse momento, há declaração de direitos, não só direitos dos monarcas, nem do parlamento, como o próprio direito da burguesia, da elite e da classe operária também. E com o parlamento fortalecido, a burguesia começa a se tornar ainda mais poderosa do que já era. As práticas econômicas do absolutismo O mercantilismo foi a prática econômica mais marcante e que mais teve investimentos na época do absolutismo. Ao conjunto de práticas econômicas adotadas pelos governos absolutistas, denominou-se mercantilismo, cujo objetivo era tornar o Estado mais poderoso. O apogeu foi no século XVII, mas algumas de suas características são encontradas ainda no fim do século XVIII. As principais características do mercantilismo foi o controle estatal da economia, a acumulação de metais preciosos, porque esse era um dos objetivos dos monarcas, do rei, era que quanto mais o Estado acumulasse metais, mais era o poder que o rei tinha. Maior exportação e menor importação. Os objetivos do mercantilismo eram exportar mais e importar menos para poder diminuir a inflação do país. O protecionismo, que era o quê? Todos aqueles que estavam debaixo e respeitando as decisões do rei eram protegidos pelo rei, principalmente a classe burguesa e a elite burguesa da época. Porque o rei, o objetivo deles era fazer com que eles se agradassem com todas as suas decisões, tanto na parte mercantil e econômica. Ele investia e todos os burgueses e os da elite se submetiam às decisões do rei. Então, todos aqueles que se submetiam a eles eram fiéis aos reis, eles estavam debaixo de sua proteção. E o colonialismo, que foi também uma das grandes características do mercantilismo do absolutismo monárquico. Bom, hoje nós vimos um pouco sobre o absolutismo monárquico, que é o poder centrado na mão do rei. Todos aqueles que estavam ligados ao rei deviam fidelidade às decisões dele. As decisões não estavam mais somente na mão do Estado, e sim na mão do rei. O rei decidia tudo o que era antes decidido pelo Estado. As ideias em defesa do absolutismo eram que quem obedecesse o rei automaticamente obedecia a Deus, e quem desobedecesse o rei estava desobedecendo a Deus. Como também acreditavam-se grandes pesquisadores cientistas que o único modelo de política a ser instituído na época deveria ser a monarquia absoluta, porque o uso da força de todos aqueles que fossem contra a última palavra, que era a palavra do rei, deveria ser punido severamente. O Estado absolutista inglês, que era um Estado em que estava centrado nas disputas marítimas, grandes disputas marítimas contra a Espanha, venceu as disputas marítimas, tendo seu apogeu na monarquia absoluta. A guerra civil inglesa, que durou de 1641 a 1649, que foi uma guerra em que tanto a burguesia quanto a nobreza começam a ficar insatisfeita com a monarquia absoluta da Inglaterra, então eles começam uma guerra civil e saem vitoriosos, quebrando assim o apogeu da monarquia absoluta. A restauração dos Stuart e a Revolução Gloriosa, que é quando a monarquia absoluta é derrubada e entra em uma monarquia parlamentar. O rei já não tinha mais o poder absoluto de decisão, e sim o parlamento. E as práticas econômicas do absolutismo, que foi o mercantilismo, a principal forma de mercado era o comércio, o comércio marítimo, a obtenção de metais preciosos, assim como o protecionismo do rei. Outra coisa é que quando o rei protegia, ele não só protegia com relação à segurança, mas economicamente. Um das estratégias do rei também era, ele começou a abrir vagas, dar trabalhos dentro do parlamento para a elite e para a burguesia. Então, como ele estava dando muito trabalho para a elite e para a burguesia, ele tinha o apoio da elite e da burguesia, isso era uma estratégia também. Então, todos aqueles que estavam debaixo da sua proteção tinham uma vaga no parlamento. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.